Música A bola escapou e foi parar nas mãos do goleiro Daniel Tá tentando lançar o Valtesson Ele dividiu, ganhou bem do Eder Invadiu a grande área, Valtesson pintou um empate Balançou Gol Do São Bernardo o torcedor de novo Diz é nisso que eu acredito Saiu do gol, Daniel Ed nos curou de cabeça Olha o passo errado, olha o primeiro gol Bonito Gol Gol É do São Bernardo Bernardo Valterson O Daniel fez boa defesa e já liga rapidinho o ataque Olha o Ed no escola de cabeça, na direita, Rodolfo De novo o Ed no tenta passagem, a bola volta Esse quem trabalha é o Valterson Abertura para o Kiss Chegou ali o Eduardo Chegou ali o Eduardo, levantamento de pé esquerdo Toque de cabeça Tá bonito É do São Bernardo É do São Bernardo Um belo gol do Valterson Olha o São Bernardo de novo ganhando a bola no ataque Vem o Henan Tá de frente pro gol Preferiu o toque pra Valterson Bateu o colocado Bonito Gol Gol É do São Bernardo Valterson Faz a bola chegando até o Canhete Domina Canhete Olha o São Bernardo A batida Bonito Gol É do São Bernardo Valterson de novo Sozinho tem mais gol que o rebaixado Rio Clark Marcou nove até agora Lançamento pro Henan Saulo com todo o cuidado Não dá o bote Henan toca pro meio Ficou livre o Valterson Gol É de Valterson É do São Bernardo Ele levou a pior Quem atingiu foi o Breno ao Henrique Por isso que o árbitro pediu Um pouco mais de calma Valterson Cruzamento pro Ed no desvio Vargas pra tirar Vem buscar Gabriel Leite Recupera a equipe do São Bernardo Boa bola do Felipe Pro Ed no Eduardo Alisson Na verdade o toque ali foi pro Valterson Ele recebe de novo no meio Valterson De perna esquerda No travessão Bola viva O Felipe Matheus Uma pintura ali Pro São Bernardo Ed no e Valterson Valterson é quem recebe Bate pro gol Uma bola explode na trave Primeiro Daniel Ou seja 60% dos gols do Valterson 40% dos gols Do Ed no Nessa proporção Vem de novo O Valterson Ganhou Arrumou pro pé direito Bateu Bora do Canhete ali na frente Valterson bate pro gol E o Pras Pega Havia três jogos Valterson tá ali frente Cássio Daniel Reposição rápida do Daniel Joga no Valterson Na velocidade Valterson chega aqui Bem demais Valterson pra cima do Cássio Cássio faz o gol E ganha Vem o Bernou Aí Marino Toca essa bola por dentro Ajeitou Vem o Valterson de pé direito Nenaka faz a defesa Mas sobrou lá pro Marino Do outro lado Fez a finta no Alex Barros Por baixo O cruzamento Sobrou pro Valterson Bateu Oliveira salvou Sobrou no Magal É penalti Intervalo não Tá ruim Já mexe logo Vai sair o Daniel Amora Cabeçada pra dentro do Marino A cabeçada foi na sequência Do Valterson Perigosa Tiro de meta Pro Pedro Henrique Da alteração No primeiro tempo Do Maurício Ambas por contusão Magal Olha pra área Faz o cruzamento Valterson Mete a cabeça Saulo vai lá embaixo Eduardo Vai de pé na direita mesmo Levantamento perigoso O Valterson Passou da bola Testo firme Levanta pro David Braz Tirou o Braga Posição legal do Marcinho Ele avança livre Entrou na área Saiu o Vladimir Marcinho Na trave Jandro Valterson O Edno centralizado Lá no comando Valterson faz a jogada Tentativa era Com o Felipe Matheus Chega o Gabriel Leite Felipe Matheus Deu duro na marcação Ganhou Valterson busca o fundo Faz o corte Puxa no pé direito Cruzamento Do outro lado da cabeçada Felipe Alves No cantinho de baixo Pra receber a bola Nessa jogada ensaiada Do Clebson Tem o São Bernardo Valterson levantou Pra área O toque de cabeça Jogando o Geandro Faz o toque Do lado esquerdo Para o Valterson Tenta ganhar lá Pela esquerda Ganhou Fez o cruzamento Pauvo Henrique Subiu O anão do Vinic O cruzamento do Marcinho Pra área Aqui pro Felipe Matheus Ele dá uma casquinha Na bola Vai atrás dela O Valterson Eduardo Pé direito Arrisca Bate pro gol Felipe Felipe Matheus Bem no desarme Já coloca pra correr Na velocidade Aqui o Valterson Lá por dentro Dispara na velocidade O Marcinho Valterson leva pra dentro Balança Puxa pro pé direito Arruma Pra quem chega ali atrás É o Braga Bate pro gol No canto Daniel saiu do gol Fez a defesa Valterson Vai segurar a bola O que puder Aqui no campo de ataque Tocou rapidinho Pro Rafael Costa Deixadinha pro William Arrumou no pé direito Bateu pro gol O resultado O resultado não é bom Não é interessante Pro São Bernardo É uma boa opção sim Coloca o time pra frente Pra tentar buscar o gol Marcinho Marcinho Tá passando atrás dele O Eduardo Marcinho Traz pro pé esquerdo Mandou pro gol Defendeu o Aranha Deu um drible Sem querer Vem de novo O time do São Bernardo Olha o toque Pra trás Passa a bola Por todo mundo Voltou Rafael Andro Valterson Vinícius Kiss Tocando lá Pro Rafael Costa Boa bola Aqui para Valterson Olha o garoto Aí partindo Pra cima Da marcação Rafael Bate No prêmio Époley Jean Moisés Valterson Rafael Costa Aí o Valterson Apertura pro Garret Domina Guilherme Garret Chegou ladrão Tomou na boa Valterson Faltou alguém Falar com o Garret Vem Valterson Vai embora Valterson Toca no meio Felipe Matheus Bom passe pro Ed Praga Diz Diz Que Diz 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 Que Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Renato Leal falando do lance aqui. Vem o São Bernardo. Waltersson. Toque no meio para o Magal. Mais atrás. Canhete. Ajeitou para o pé direito. Levantou para a área. Boa jogada. Olha a chance do primeiro gol. O goleirão pegou. Sobrou a bola de novo, Renan. O São Bernardo com o Jean Carlos. Erra na saída o Diego Sacomã. Lançamento para o Renan. Desviou. O Abda marcando o penalti. Saiu jogando ali o zagueiro João Francisco. Waltersson. Recebeu em boas condições ali o Waltersson. Olha que bola na direita. Saiu para... Você vê que o Sérgio Soares mudou o posicionamento do Canhete. Canhete jogando aberto pelo lado direito. O Tatá circulando. O São Bernardo chegando. Olha que bola para o Tatá. Chegou. Chega também Vitor Hugo. O Tatá. Fernando Braz. Escorregou o Lucas Veríssimo. Atingiu o Felipe Matheus. O árbitro da vantagem. O passe do Geandro aqui para o Waltersson. Waltersson. Levou para a área. Fintou o Matheus Ribeiro. Matheus cruzado. Outra boa jogada do Waltersson. Leandro Donizete mais atrás. Uma bola perigosa. Waltersson chegou primeiro que o Matheus Ribeiro. Não passou pelo Lucas Veríssimo. Ainda o Waltersson tentou por cobertura. A bola triscou o travessado. Joga à vontade, Renato Leal. É o time que tem realmente o domínio de todas as ações. O São Bernardo tenta de alguma maneira chegar. Como dessa vez. Olha ali. O toque no Waltersson. O Edno caiu. Ficou pedindo o pênalti. O torcedor pega no pé do árbitro. O jogo segue. Do Eduardo. Waltersson. Olhou para o gol. Daí a batida com violência. Assustando de novo o gol do Vladimir. Deixa no Felipe Matheus. Abra a jogada no Waltersson. No mano a mano. Levou para cima na marcação. Ganhou a jogada na força. De pé direito. Bateu no canto. Na frente da bola havia um árbitro. Havia um árbitro na frente da bola, meu amigo. Deu sorte ainda o Bize porque a bola ficou com o São Bernardo. Olha a jogada do Waltersson. E a falta para cartão. Vai tomar cartão João Paulo. www.familiapalmeiras.com.br Olha o Waltersson escapando bem aqui pela esquerda. Meteu para dentro da pequena. Perde o ângulo para bater para o gol. David Braz insiste. Waltersson. É bola para o Eduardo. Recebe livre. Rola para trás. Rafael Costa no canto para a linha de fundo. Sempre as suas peças sabendo o que fazer. Demorou no passe ali o Geandro. Deixou o Waltersson atrasado um pouquinho na jogada. Aí o Waltersson tocou no comando para o Edno. Arrumou para o Braga. Bola boa. O absurde do Braga. Apertado pelo Edno. Aí o Magal toca no Felipe Alves. Waltersson ganha o lance. Só tiro de meta. Pois não, Fabio. Sérgio Vieira já fez as três mudanças. Colocou o Willian para o lugar do Braga. Está aí o Waltersson brigando pela bola. Ganhou o lance. Edno tem espaço até para bater. Solta a perna. Colocou. Bomca. Ó a perna. Transcrição e Legendas Pedro Negri